Música Isso meu garoto, vai lá Midnex, tá na sua mão mais uma vez E a gente também já vem com a mão lá em cima né Com a mão lá em cima rapaziada, daquele jeito, daquele dive Anima, bom dia Música Satisfação nisque, satisfação nisque E mais em 3, 2, 1 E toda vez que eu pego o mic é sempre uma dedicação Pra fazer o meu freestyle e mostrar uma revolução Que essa é a nossa diferença de quem faz de coração Um chega com o pé no poito, eu desmantenho o pé no chão Nunca vou chegar aqui com a mente avoada Só vim fazer minha rima e brincar nessa levada Que eu faça minha rima e tô firmão Vê de Juliette, hoje a Julieta vai parar na minha mão Que eu tô fazendo rima na levada Eu e esse beat Romeo e Julieta, queijo e goabada Tudo bem, mas aqui corre perigo Você se fudeu porque você não é meu amigo Então eu vou te matando porque aqui eu tô sereno Julieta se fudeu, cê prova do meu veneno Então calma, eu tudo aqui eu venho te matar Dessa mesma fama, mano agora eu vou te matar Cê fala de coração, eu batalho aqui no zil Eu até matar seu coração, mas seu corpo já tá vazio Não importa se tá vazio, que eu trabalho com sorriso Se ele tá vazio, vou encher de improviso Proveio do seu veneno, o papo é o seguinte Eu vim do jardim do Éder, veneno de cobra é drink Só que parceiro aqui eu tô falando Não sou cobra, eu tô andando Nunca aqui tô rastejando Por isso eu faço rima e aqui é inteligente A cobra tá cá por trás e eu te mato aqui na frente Cê me mata aqui na frente Não, não, te faltou sua disciplina Ela troca de pele, você não troca de rima Do rap e vai fazendo Freestyle eu tô sozinho Em vez de trocar de pele, melhor trocar seu caminho Posso até trocar o meu caminho aqui na sorte Escolhi a corrida da vida e nunca da morte Entendeu, meu truta? Por isso aqui eu te mato Sem dó não troco rima Porque meu caráter é um só O caráter é um só Verdade, isso é hilária Pena que a personalidade aqui são várias E no final das contas eu represento na levada No caminho da vida, a morte é a chegada Mas tudo bem, por isso que eu tô no palco Você não entendeu, por isso eu tô voando alto Não entendeu? E essa é a minha verdade Te matei tipo fragmentado Várias qualidades Fechou! Finalizamos o nosso primeiro round Certo aí, sabe de palmas, mano? Ficinho Esse vídeo aqui tá dando uma falha, mano Depois tem que trocar ele, hein? Então melhor, então vamos votar, certo? Por hoje que começou Barulho pra quem gostou das rimas de Duhab Barulho pra quem gostou das rimas de Nisk Nisk 1x0, certo? É isso aí, rapaziada Nisk 1x0, nada é perdido Mas vem com aquela vibe, na moral Daquele jeito Foi muito ruim Pode puxar aquele grito Aí, não, posso puxar aquele grito? Pode puxar, pode puxar Aí, vocês vão gritar a Batalha da Azul Certo, família? Vem com a mão lá em cima, rapaziada Naquele naipe Vem com a mão lá em cima, ó Pega a visão Ei, 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 ei E de sexta-feira tem a melhor do Brasil Não fica na morte, é Batalha da Azul E de sexta-feira tem a melhor do Brasil Não fica na morte, é Batalha da Azul E vem o Então eu te mato, tipo fragmentado Com a minha parte Você vê que eu faço isso E é sempre a minha arte Você não entendeu Por isso cê se fudeu Te matei por dentro Por isso rima Cê pareceu Então aparece Tenta entender Que eu faço verso improvisado Eu sou a luz Pra aquele que é ofuscado Por isso eu faço rima E cê corre perigo Eu tô salvando com a minha luz Todos os meus amigos Não importa que eu faça o freestyle E agora a certeza é que cê não caminha Lá fora cê pode salvar os amigos Aqui dentro eu tenho que rimar sozinha Eu sou fazendo freestyle Cê não entende Eu trabalho com improvisação Você é a luz no fundo do túnel Um lock na contramão Eu já tô cansado disso Meu rap você não aguenta Cê quer fazer o freestyle E na rima se argumenta Quer falar de sentimento? Eu acho isso da hora Eu já morri por dentro Mas eu sou monstro por fora Tudo bem? E aqui cê tá na calma É monstrinho? Vem calminho Que cê tá preso na jaula Isso não entendeu? E minha rima é pra frente Tadinho desse monstrinho Tá preso na própria mente Tô preso na própria mente Aconteça o que aconteça Do monstrinho cê é o sete E nem cê perdeu cabeça Cê sabe que eu faço freestyle Cê não entende Que cê não atura Rap pra manos e minas Acabei com a sua cultura Não, porque cê não entendeu E aqui eu já tô explorando Não sou a sete Eu sou a um E eu tô com o pé no chão Mas eu tô sempre voando Entenda, meu truta Por isso aqui é a colocação Cê não entendeu Se somos sete monstrinhos Aqui nós somos irmãos Mano, cê quer tá tão alto assim? Eu não sei o que eu acho pior Esses caras que acham a voa alta Ou que esquecem que no alto A queda é maior Cê tá ligado Que eu faço rima Cê não entende Que eu já tô feliz Pode voar Extravagar Eu sou hip hop Meu rap é raiz Acabou, acabou, acabou Foi mal, esqueci de avisar Eles querem uma salva de palmas Pra salva de pronta É isso, cara Cara, eu esqueci Não tava faltando Mas vira Vira pro terceiro, por favor Vira tudo pro terceiro round Certo, família Então é isso Aí, vamos manter o bagulho sujão Sujão, 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 sujão Aí, segura, 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 segura Vem, geral, levanta a mão Os mano, as mina, esquentista, ladrão Geral, levanta a mão Geral, levanta a mão Os mano, as mina, esquentista, ladrão Sabendo um voo, 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 voo Vou matar essa mina que acha que tá uma uva Você quer voar? Então bababou e tuba Que eu faço rap na disciplina Quem voa tem paraquedas No rap é para rima Cê não entende que na sua rima eu não caio E no para rima pode ser um para raio Seu freestyle é faio Deu pra argumentar? Certeza que o raio não cai no mesmo lugar Isso que eu entendi no rap não analisa Cê não é um para raio No máximo um para brisa Então parceiro, aqui não vem me analisar Eu tô acelerando na pista E aqui a curva não vai parar Por isso mesmo que eu tô acelerando Você não entendeu por que a sua cara é feia Eu posso tá voando Eu posso tá acelerando Cê não tá vendo que agora eu tô até de meia dor A importância meia meia do rap já incomoda Minha tração é lá vocal e nunca foi nas quatro rodas Faço meu freestyle na sinceridade Eu sou um para brisa Acorda pra realidade Ei, parceiro, entendeu? Por isso que não vai ser um parceiro Cê se fudeu Parceiro, aqui sem desespero Realmente não é um sonho Realidade, eu só sou pesadelo É o meu pesadelo Verdade, eu tô evoluindo Se fudeu que eu tô acordado Pesadelo é só dormindo Tô fazendo um rap Aqui sem dar falha E hoje eu não durmo Tô acordado na batalha Isso que eu podia, entendi Só que parceiro, você não é bom ou de free Você não entendeu que você não é bom ou de free Porque eu sou um freggruga cortando os MC Cortando os MC E acha que vai além E no quesito rap Agora eu vou além Cortando os MC Tudo bem Cozinho da Nisq Melhor voltar semana que vem Tudo bem, eu posso voltar? Que é minha casa Eu tenho pra compartilhar Só que cê não entendeu Por isso que eu sou MC Eu vou tirar a tua cabeça Que tu vai sair daqui Tchê Barulho pra essa batalha, rapaziada É isso aí, vamos na votação É isso aí, rapaziada Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou Nas rimas do rap É isso mesmo Barulho pra quem gostou Nas rimas do Nisq Da hora então do rap leva Muito barulho pra Nisq aí, rapaziada Barulho pra quem gostou Barulho pra quem gostou Mas não tô E aí Obrigado.